Olá, começa agora o programa Conexão Legislativa e o tema de hoje é a inflação. Alcançando 11,73% em 12 meses, a alta dos preços tem deixado o brasileiro sem alternativas. Gás de cozinha, luz, alimentos e combustível. Tudo subiu de preço, mas o vilão da vez é a gasolina. O preço nas bombas aqui no estado de São Paulo chegou a quase R$ 7,00 o litro. Caro demais para quem utiliza o carro para trabalhar. Mas um projeto do Legislativo Paulista congela o imposto sobre o diesel por 12 meses, autorizando o estado a dar desconto de R$ 0,35 no ICMS por litro no combustível. E para falar deste impacto, por essa medida, já está comigo aqui no telão o Antônio Carlos Morad, advogado tributário e empresarial. Antônio, primeiro obrigada por aceitar o nosso convite para falar desse assunto tão importante e tão em alta que é a inflação do combustível. E para começar, eu gostaria que você já explicasse para a gente um pouquinho como é que funciona essa cotação do combustível. Muita gente fica com dúvida por que a gente paga caro, por que sobe o preço. Tem gente que sabe que se trata da questão da alta do dólar, mas como especialista nesse assunto, eu gostaria que você explicasse para a gente como é que funciona essa alta do preço. Ok, vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Veja, Elis, existe uma situação que vem ocorrendo já há algum tempo que acabou por desequilibrar essa questão dos preços dos combustíveis. Na verdade, não é tão somente a gasolina. Na verdade, também é o óleo diesel, também é o próprio álcool, que é o produto nacional. O que acontece é que, de 2016 para cá, foi instituído o preço de paridade internacional, algo que a gente já vem falando há bastante tempo, e eu acho que todo mundo já deve estar conhecendo, já deve estar sabendo o que significa isso. É o famoso PPI, que é uma cesta de cálculos onde se aplicariam aos combustíveis. Então, imagina você que o barril Brent de petróleo está sendo cotado cada dia mais alto. Dizem lá fora que, por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, esse barril de petróleo pode chegar até 350 dólares, sendo que há um tempo atrás era 50 dólares. E também a cotação do dólar, que está subindo, de ontem para hoje já subiu bastante. E os derivados, outros produtos que são calculados e que chegam ao preço do combustível. Ora, nós temos no Brasil muito petróleo. Nós descobrimos nas nossas costas o nosso pré-sal. E ali nós temos muito petróleo. E um petróleo muito bom, comparado ao melhor petróleo do mundo, que é o petróleo da Arábia Saudita. Olha que coisa incrível. Nosso petróleo, antigamente era um petróleo grosso, difícil de se refinar. Hoje, o nosso petróleo é um dos melhores para refina. Nós também temos refinarias. Tínhamos mais, mas foram vendidas, foram privatizadas. Portanto, nós tínhamos há um tempo atrás toda a condição de produzir o nosso próprio combustível. Ora, se nós produzirmos nosso combustível em real, o nosso combustível vai ser cotado em real. Agora, se nós vamos buscar lá fora o combustível, que é o que está acontecendo, e também produzindo aqui e se utilizando daquela medida para parametrizar e para precificar o nosso combustível, ora, então, obviamente, nós vamos ter um combustível ao mesmo preço do combustível que é cobrado no exterior. Os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, o combustível, a gasolina, que é cobrada por galão, são quase quatro litros um galão, dá praticamente o mesmo preço do nosso combustível. Só que lá nos Estados Unidos, o salário do cidadão norte-americano é muito maior do que o cidadão brasileiro. E, portanto, aqui se sente muito mais. É isso que está acontecendo. A política econômica adotada nesse setor é uma política econômica errática e está destruindo o Brasil. Simples assim. Você comentou de uma coisa bem importante, Antônio, que é a questão do poder de compra nos Estados Unidos em relação ao que a gente tem no Brasil. Aqui no Brasil, a gente vem enfrentando uma inflação desde o ano passado. Esse ano superou os índices ali dos últimos 12 anos. E o que mais aumentou também foi o preço da cesta básica, que é o alimento básico para o brasileiro. Qual é a pior consequência dessa inflação? Além do aumento no número da fome, que a gente já sabe, mas para a economia também do Brasil? Porque não adianta aumentar, o nosso salário continua baixo. E agora combustível, como a gente falou, mas também teve um alto nos alimentos. Como é que você vê essa consequência para a economia brasileira? Veja, eu falo com um viés muito mais voltado à questão jurídica do que econômica. Mas não deixa de ser importante, não é menos importante. Portanto, com essa questão da cobrança dos combustíveis, de acordo com o PPI, o preço de paridade internacional, uma coisa totalmente equivocada, fez com que todos os produtos oriundos de transporte também subissem. E, por consequência, nós estamos sentindo, obviamente, uma clara e óbvia inflação. E que se tornará cada vez mais galopante. Veja, o Estado de São Paulo saiu na frente com uma diretriz em relação ao seu imposto estadual, que é o ICMS, que agora nós teremos um teto. Era 24 e alguma coisa, e agora nós vamos ter quase 18%. E, portanto, isso vai gerar um desconto no combustível, no litro do combustível, de 0,35 centavos. Quem mais utiliza o diesel também são os caminhoneiros, que fazem esse transporte, ou também o sistema de ônibus. É uma redução de 0,35 centavos, mas que já ajuda considerando esse cenário onde as pessoas estavam pagando R$ 7,00, que é muita coisa. Entendo a sua posição, mas acredito que também é favorável nesse sentido. É um passo que foi dado para que essa redução acontecesse, já que é a maior reclamação das pessoas. Mas eu gostaria que você apontasse quais são as políticas públicas que podem ser criadas para que o Brasil se recupere dessa inflação que a gente vê que vem do combustível, do gás, de outras coisas também que compõem o nosso dia a dia, como a gente falou, sobretudo dos alimentos e do gás, que estava muito alto agora por último também. A inflação vai continuar. E mais, de acordo com algumas, de certa forma, alguns estudos e algumas medidas que estão sendo tomadas no Congresso Nacional, o preço, o preço do combustível, ele não parará de subir. E, portanto, a inflação não parará de crescer. Ora, se nós tivéssemos uma mudança de paradigma em relação a essa política econômica que já deveria ter sido feita lá atrás, há três anos atrás, certamente nós estaríamos hoje, de forma pujante, atuando com o nosso petróleo e fabricando o nosso combustível. E estaria a R$ 3,50, e não a R$ 7 ou R$ 8. Você comentou no início da minha primeira pergunta a questão dessa alta da inflação estar relacionada também a uma cotação muito relacionada ao internacional, ao exterior, e também dos impactos que a guerra pode ter causado. E tem gente que acha que não existe essa relação. Explana um pouquinho para a gente mais a fundo essa questão dessa relação também dos impactos que a guerra trouxe. Porque por mais que ela não tenha acontecido aqui, de fato, para nós, ela afeta a nossa economia, por conta dessas ligações internacionais, né? Afeta, sim. Afeta por conta exatamente dessa política econômica. Por quê? Hoje, o Brasil compra o combustível de fora, na sua maioria, né? E produz muito menos. As nossas refinarias estão muito ansiosas. E outras nossas, das nossas refinarias, que estavam sendo remodeladas, estavam sendo modernizadas, com a vinda desse último governo, pararam de ser remodeladas ou modernizadas. Ora, se essas refinarias estivessem produzindo hoje, no seu topo de produção, no seu topo de refino, certamente nós teríamos nós teríamos um combustível que estaria apartado da situação mundial, no momento mundial, no momento que o mundo vive. Em que momento esse mundo vive? em primeiro lugar, os bloqueios à Rússia fizeram com que o petróleo russo fosse vendido em câmbio negro, praticamente. E, portanto, eles querem, de certa forma, reduzir o preço do petróleo russo, mas eles não vão conseguir. E o que acontece a partir daí, Elis? Acontece que, quando nós vamos comprar o combustível lá fora, porque o Brasil compra muito combustível dos Estados Unidos, vem navios e navios e navios carregados de óleo diesel e gasolina. Ora, se diminui a capacidade produtiva no mundo, ainda mais por conta de um bloqueio, um bloqueio econômico, contra a Rússia, logicamente, a demanda vai se desequilibrar. E, portanto, o preço dos combustíveis lá, dos Estados Unidos para cá, vai aumentar. Ora, se isso tivesse apartado da gente, se nós estivéssemos fabricando o nosso combustível, os refinos feitos no Brasil do nosso petróleo, o nosso petróleo tupiniquim ali das nossas bacias, o nosso combustível estaria muito mais barato. E, portanto, certamente, nós não estaríamos nessa situação inflacionária. Pode ter certeza absoluta disso. Agora, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista jurídico, eu estou avançando um pouco mais, algo que talvez isso não necessitasse fazer. Do ponto de vista jurídico, cabe ao consumidor atacar essa situação, atacar veementemente. Você comentou uma coisa interessante, que é a questão do ponto de vista do consumidor. Às vezes, o consumidor não entende onde ele deve buscar os seus direitos para resolver essa questão de inflação, porque ele sabe que ele está pagando alto imposto, às vezes, não ficar claro porque esse imposto está alto, como reduzir. Nesse caso, a gente está falando do combustível. Você citou que o Brasil poderia produzir o próprio combustível. Existe alguma maneira do consumidor brigar por esse direito, reclamar na bomba, ele tem esse direito de chegar e cobrar por isso ou não? Existe? Claro que sim. Em primeiro lugar, o consumidor vai procurar o posto que tem um preço melhor e, portanto, a lei da concorrência vai imperar nesse caso. Então, se num posto tem lá 30, 40, 50 centavos mais barato no preço do combustível, o posto vizinho a ele também vai querer concorrer e reduzir o valor. Esse é um ponto. Só que isso, na atual conjuntura, por conta dessa inflação galopante, isso é um risco, porque vai fazer com que esses comerciantes, donos de pós-gasolina, também se depauperem e desequilibrem a empresa deles. Ora, o consumidor, portanto, ele tem alguns institutos que podem atuar perante o judiciário, com ações públicas contra essa situação. Mas isso é muito difícil, ainda mais próximos de fins de mandato, é bastante difícil. Eu acho que o consumidor, aliás, a sociedade brasileira, ela vai reivindicar isso nas urnas. É, uma outra pergunta, Antônio, que é interessante a gente fazer, como você falou, de procurar o preço mais barato. Alguns postos de combustível oferecem um valor bem abaixo do que o mercado vem oferecendo. E aí, sempre quando acontece uma fiscalização, vai verificar, muito provavelmente aquele que tem um valor menor tem um combustível que não é de qualidade. Você comentou da questão do consumidor se defender. Isso também é previsto dentro do direito tributário, ele pode se defender, como ele faz para pagar barato, mas ao mesmo tempo ter um combustível de qualidade? Porque não é um caso que vai sempre acontecer, nem sempre aquele que está mais barato vai ser um combustível adulterado, mas geralmente acontece, né? Sim, aí nesse caso, é direito do consumidor. e sem dúvida nenhuma, o indivíduo vai ter que buscar os seus direitos, inclusive em relação à qualidade, a preço, etc. Entretanto, eu alerto que não existe uma fiscalização em relação ao preço, existe a pesquisa em relação ao preço, mas existe a fiscalização em relação à qualidade do produto. e nesse momento atual, pode ter certeza, Elites, muitas bombas de combustível vão estar batizadas, pode ter certeza disso. Então, quem olhar para o seu escape do automóvel e ver muito vapor, é porque tem muita água no álcool, que está evaporando mais água do que o normal. E falar nisso, inclusive, o álcool. Por que o álcool também sobe tanto? Por conta de uma oportunização, uma oportunidade de subir esse combustível e também porque se inclui gasolina ao álcool. Então, são vários fatores que estão levando a esse desequilíbrio que poderia, sim, poderia, sim, estar sendo regularizado de uma forma muito mais amena, muito melhor para a sociedade brasileira. Antônio, eu gostaria de te perguntar a respeito do que você falou bem no início do programa, que vai continuar subindo e não vai adiantar só nesse momento. Combustível, alimento, gás, enfim. A gente vê os números também de que essa é a maior alta em, vamos dizer assim, 10 anos. Como você vê o cenário daqui para frente na questão da inflação? Vai continuar subindo o quê e por que vai continuar subindo? Olha, eu lembro na década de 90 que esses aumentos eram brutais. Nos últimos 10, 15 anos, eu não vi em nenhum momento aumentos tão abruptos. Agora, por que continuará subindo? Primeiro, porque a inflação é um gatilho. É um gatilho. ela dispara e, para controlá-la, depende muito de uma mudança quase que radical na economia. Então, os nossos economistas, que são bons economistas, a nossa escola de economia é muito boa, eles podem ter um trabalho, fazer um trabalho ali, que se reverta esse quadro. mas não nesse governo. Isso eu deixo muito claro, porque esse governo tem uma política específica. Agora, por que estará subindo? Continuará subindo os preços de tudo? Primeiro, porque os grandes acionistas, os fundos de ações, da Petrobras, por exemplo, não vão permitir que a Petrobras mexa numa coisa tão rentável, tão lucrativa, 100 bilhões por ano de lucros. Então, o dinheiro, nesse caso, vai falar mais alto. Só que, de forma firme, firme, a sociedade brasileira e, principalmente, nós, paulistas, que estamos com as rédeas nas mãos, temos que tomar decisões. em relação a isso. Ora, nós queremos uma inflação pesada, caindo sobre os nossos ombros? Talvez não, não é? Eu acho que ninguém quer isso. E, para isso, tem que se modificar essa política de preços, obviamente. Mudando a política de preços dos combustíveis, vai, certamente, melhorar essa questão inflacionária. Mas, não vai parar. Veja, uma coisa muito importante que eu tenho que passar para você, Elis, os preços dos alimentos, do vestuário, dos transportes, seja lá quais forem, eles também vão subir. Então, a inflação vai continuar. Infelizmente, é uma realidade. E é um cenário que, para as pessoas que têm uma renda mais baixa, fica mais difícil ainda. Já é difícil sobreviver com o salário mínimo no Brasil, imagina essa classe de pessoas que têm menos condições ou que vivem, por exemplo, do auxílio emergencial. Aproveitando esse gancho do auxílio emergencial, você acha que é uma medida que pode ajudar essas pessoas? Ou também, falando em questão tributária, não ajuda muita coisa? Como é que você vê que pode ajudar nessa inflação? Veja, esses auxílios, nesse momento, são eleitoreiros, são atos eleitoreiros, atos desesperadores. Eu acredito que, se parar em dezembro, vai piorar ainda mais, porque a população está muito depauperada. Em relação à questão tributária, isso não significa absolutamente nada. Agora, eu acredito que, sim, a população necessita de ajuda, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A população necessita de ajuda política, uma política diferenciada e social, que reverta esses quadros todos que estão aí, quadros nefastos, que estão destruindo as famílias. Essa é uma coisa que deve ser dita, não pode ser escondida debaixo do tapete. Antônio, o nosso programa chegou ao fim. Quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de conversar conosco sobre esse assunto, esclarecendo também essas questões que são bem importantes para a comunidade, para a população, sobretudo quando se fala em algo que mexe no nosso bolso. Então, quero te agradecer muito por conversar com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço, Elisa. Obrigado. E esteja disposto a vir outras vezes também, esteja convidado para as próximas oportunidades. Muito obrigada, viu? O Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse o nosso canal no YouTube ou nos acompanhe pela rede aberta de televisão no canal 8.2. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho